olá vamos voar em mais aérea terceiro acesso a saída de águas claras drone firma obras 44 já gostou inscreva-se não deixe de aquele like inscreva-se e ative sininho para receber nossos vídeos drone firma obras terceiro acesso de águas claras ou terceira saída nos cantos superiores no final do vídeo tem card com vídeos interessantes se você é novo no canal antigo no canal confere se está inscrito se não inscreva-se e dê aquele like pois faz com que o youtube indique nossos vídeos para mais espectadores aqui estamos próximo ao galeria onde tinha uma ponte aqui estamos em frente do parque ecológio águas claras olha ciclovia aí aqui tem monte de chakras mais olha uma piscina que bacana e até caixa d'água tá aí ó olha a pavimentação pronto olha tem guarde-rei o grade de proteção meio fios sinalização de proteção vertical e ataque de pássaros também é vai ser inaugurado segundo informações dia 28 sexta-feira então vamos ver se a gente vai conseguir ir no dia da inauguração também aqui a rua das canaúbas né desce por aqui você pode ver que ao lado do dessas ruas aqui já tem menos veículos porque inauguraram o estacionamento logo acima cuja finalidade é para isso mesmo ali ó já tá com as vagas tudo certinho e olha onde está ali o estacionamento que bacana e com certeza com a inauguração vai melhorar bastante para todo mundo todos moradores visto que temos a primeira entrada saída lá perto do parkway né e a segunda que ela perto do praza da shopping né lá no uniu e essa terceira então tudo vai beneficiar os moradores aqui de em águas claras a terceira saída de águas claras recebe meio fio e sinalização novo acesso que liga e ptg a rua das canaúbas melhorando o trânsito cerca de 150 mil motorista por dia em fase de acabamento a via está recebendo o meu fio e sinalização horizontal o novo acesso de águas claras é composto por duas pistas de 1,8 km com duas faixas de rolamento cada ciclovia em toda a sua extensão a obra permitirá que o motorista saia da cidade pela rua das canaúbas nas proximidades do parque ecológico já quem deseja ir para a região administrativa deve seguir pela eptg no sentido plano piloto e pegar a entrada após residência oficial de águas claras de acordo com o departamento de estrada rodagem tr responsável pela execução da obra metade da pista já tem meio fio instalado na ciclovia a terraplanagem foi finalizado estamos aplicando a capa asfáltica conta o suficiente de obras do órgão é um processo rápido já pavimentado aproximadamente 800 metros da pista exclusiva para bicicleta explica além da terceira saída o DR também está construindo um estacionamento em frente ao comércio que mageia a nova via é um espaço de 1.400 metros quadrados com capacidade para 134 veículos as vagas serão entregue à comunidade junto com o novo acesso as águas claras é uma das mais popurosas da cidade do sistema federal já tem duas saídas na região essa terceira vem para dar mais solidez no trânsito quem mora em águas claras está ansioso para ver a terceira saída pronta esta obra vem em boa hora o trânsito está muito congestionado nos dois outros acessos a firma fazendo referência à saída do balão do porto perto do Unieuro e viaduto Israel Pinheiro a pista ainda terá ciclovia uma ótima surpresa para gente que gosta de andar de bicicleta fora que a pista trará mais movimento para a região o que deve aumentar visibilidade para as lojas instaladas na área na área não deixe de assistir outros vídeos nosso como o túnel do centro Itaguatim que já foi inaugurado e fazendo alguns ajustes finais como calçadas ciclovias é e também estacionamentos essa semana fizeram sinalização horizontal na avenida central na parte norte provavelmente teve fase também do parte sul via estrutural essa semana ficou meio parado estão fazendo deslocamento da máquina que vai do viaduto do jockey em direção ao plano piloto e hélio pratos essa semana as obras estão entre o comercial e a academia da polícia militar vai ter desvios e alguns bloqueio por aí recanto das emas concluíram as grades de proteção dos tarudes o DF 001 que vai do recanto das emas até é balão periquitos ficou meio parado essa semana pistão sul a obra concentra-se na frente da católica inclusive essa semana deve dar alguns congestionamento pontuais olha essa que é a usina de fotovoltaica pública né do governo e essa na frente aqui é o condomínio o residencial reserva do parque aqui da direcional que teve uma compensação habitacional com o governo aí que ajudou nessa nessa construção também de terceiro acesso é o epigs do oeste estão fazendo as concluindo fazendo a pavimentação da tesourinha pavimentar também um trecho da epigs do oeste na descida da trincheira e SPM né estão construindo aquele outro viaduto lá do lado e também fazendo drenagem aonde tá terminando rodoviário metroviário que vai para lagoa de retenção em vila telebrasil passando pela abraço a sessão brasilense de aeromodelo viaduto noroeste também o devagar fazendo seus drenagens a olha estacionamento lá no fundo que legal a finalidade desse estacionamento é tirar esses veículos estão os acostamentos aqui da rua das canaúbas aqui ó porque aí como vai ser uma via aqui vai proibir parar estacionar né eu vou torcer para que essa terceira saída é realmente cumpra seu papel é viaduto sobradinho inaugurado completamente vamos passar lá para filmar após inauguração como fizemos com o túnel é df 440 também fazendo mais alguns ajustes por aí e itapão parque foi entregue nesse último dois meses mais quatro condomínios novos é viaduto itapão parará com novidade está fazendo a exclamação das trincheiras e é df 011 trecho 25 27 jardim botânico inaugurado completamente e viaduto do jardim botânico fazendo terraplanagem essas são as obras que estamos acompanhando aqui no df se você não inscrito inscreva-se compartilhe na sua rede social no whatsapp de like ou dislike se gostou não do vídeo e em breve teremos a inauguração desse terceiro saída o terceiro acesso se você é novo no canal ou você é antigo no canal confere se você está inscrito e não inscreva-se e dê aquele like pois foi isso faz com que o youtube indique nossos vídeos para mais espectadores e vamos dar um alô para nosso parceiro Wagner que passou fazendo filmagem na mesma hora que a gente está fazendo e filmando a gente pousando o nosso aeronave aí e esse aqui é o estado atual no terceiro acesso ou a terceira saída de águas claras e aí nessa sexta dia 28 pelo menos é o que estão falando que deve ser a inauguração aqui só falta assinação horizontal e também os postes já estão aqui para poder ser instalado pela sebe de iluminação pública então isso é que nós torcemos né obrigado por assistir nosso vídeo gratidão e até próximo vídeo